Nesse domingo, dia 8 de agosto de 2021, foi o dia das doutoras soltarem o requebrado e curtirem bastante em uma casa noturna na capital paulista. Mas antes de te contar toda essa história, verifique se você já é inscrito ou inscrita no canal. Caso ainda não seja, fica aí o meu convite pra que você venha fazer parte desse canal lindo e maravilhoso. E você ativando as notificações, você não perde nenhum vídeo e o seu curtir também é muito importante. Então bora lá! A advogada subiu no palco ao lado de MC Brinquedo e cantou a música Cavalo de Troia, um dos maiores sucessos de MC Kevin. Pouco antes de Deolane subir ao palco, o DJ Pernambuco pediu para a multidão fazer bastante barulho em comemoração à presença dela na festa. Pelas imagens, podemos perceber que ela estava bastante à vontade e a alegria era eminente. Não demorou muito tempo para começarem os ataques de haters na internet. E dessa vez, o assunto foi aglomeração e risco de contágio pelo Covid-19. Por se tratar de uma certa perseguição pessoal por parte de um jornalista de um grande e renomado canal de televisão, Deolane respondeu de maneira a chamar a atenção do jornalista e finalizou pedindo para que ele esquecesse ela e que ele só estaria atrás de audiência. Bom, que a felicidade incomoda, isso nós já sabemos. Mas por outro lado, Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid infelizmente ainda não acabou. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Deolane e todos nós devemos sim tomar todos os cuidados, afinal a Covid-19. Fique ligado porque em breve teremos mais novidades e agora eu vou lá responder o seu comentário. Fico por aqui deixando um forte abraço, W Notícias se despede e até o próximo vídeo.